Fala aí, pessoal! Tranquilos? Estamos aqui de novo, mais uma aulinha interessante sobre os números inteiros. E nesta aula aqui, pessoal, eu trouxe para vocês a adição e a multiplicação envolvendo números inteiros, tá? A gente não aprendeu isso aqui na aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre adição e subtração. E eu falei para vocês que não era para a gente fazer o jogo de sinais com a adição e a subtração. Agora, com a multiplicação e a divisão, a gente pode sim fazer o jogo de sinal. Vocês vão ver aquele jogo de sinal conhecido, mais com mais é mais, menos com menos é mais. Eu vou até dar umas dicas aqui para a gente tentar memorizar de uma maneira bem tranquila. Mas, claro, é muito mais interessante a gente entender o porquê uma multiplicação de número positivo com número negativo vai dar um número negativo. É muito mais importante a gente entender, tá? Depois, sim, a gente com a prática, ou seja, de tanto fazer, a gente vai nem lembrar mais dessas regras de sinais, tá? Ok, pessoal? Então, antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e vêm comigo para a gente aprender um pouco mais sobre os números inteiros. Vem cá, pessoal, olha só. E o que tem de tão importante na multiplicação e na divisão com números inteiros? Pessoal, olha só. Vamos fazer um link aqui com os números naturais. Quando a gente tinha o 2 vezes 3, por exemplo. Isso aqui, não sei se vocês concordam comigo, que nada mais é que uma soma de parcelas iguais. Então, eu vou somar o 2 com 2 com 2, 3 vezes, não é isso? Ou também poderia ser o 3 mais 3, já que a ordem dos fatores não altera o produto. 3 mais 3, 2 vezes. Então, um fator indica a quantidade de parcelas e o outro fator forma aqui, ou forma, na realidade, as parcelas. Então, o 3 aqui são as parcelas e o 2 nos disse quantas vezes essas parcelas são somadas com elas mesmas. E aqui, eu tenho o 2 somado com ele mesmo 3 vezes. O 3 indicou a quantidade de vezes que o 2 estaria somando com ele mesmo, não é isso, pessoal? Então, a multiplicação pode ser enxergada dessa forma. Os dois resultados vão ser iguais a 6. Então, é por isso que lá no ensino fundamental a gente aprende a tabuada. Por quê? Quando a gente aprende a tabuada, o que a gente está aprendendo? A gente está aprendendo somas rápidas. É isso que está acontecendo. Quando eu aprendo que 6 vezes 3 é 18, é para eu evitar ficar somando 6 mais 6 mais 6, 3 vezes, não é? Não sei se vocês lembram, quando a gente está trabalhando com a tabuada, a gente fica fazendo conta no dedinho, porque a gente tem esse entendimento, que a gente está somando parcelas iguais. Só que, às vezes, é bom a gente decorar a tabuada, não é? A gente está decorando, mas, na verdade, a gente sabe o que está fazendo. O decorar é para agilizar o processo de operação de somas que a gente vai realizar na conta. Então, a tabuada tem esse viés, é para a gente aprender a calcular somas iguais rapidamente, memorizar isso. Está ok, pessoal? Então, olha só. Quando vocês têm aqui sinais, pois os números inteiros aparecem, os sinais positivos e negativos, lembrando que o sinal do número está à esquerda dele, então, aqui tem uma operação marcando, ou seja, a multiplicação entre 2 e 5 positivos, aqui também, aqui também, e essas contas poderiam aparecer sim, pessoal. Olha só. 2 vezes 5, já que são positivos, poderia aqui aparecer 4 vezes menos 5, já que o menos 5 é positivo, e eu não posso deixar um sinal junto do outro, aqui é o sinal da operação, aqui é o sinal do 5, eu não posso deixar os dois juntos, não é? Poderia aparecer da seguinte forma também, eu tenho aqui o menos 2 e multiplicado por mais 3, dessa forma aqui, pessoal, o 3 sem o sinal, só que os dois entre parênteses não têm um símbolo de multiplicação entre eles. Então, quando acontece isso aqui, às vezes o pessoal fica com dúvida, isso aqui também é uma multiplicação, está ok? Aqui, da mesma maneira, olha só, eu podia ter aqui, menos 3 multiplicado por menos 4. Pessoal, isso aqui são expressões que representam uma multiplicação, e eu falei para vocês que quando a gente tem um sinal de mais, a gente não precisa colocar o sinal, então é por isso que eu estou frisando aqui com vocês, está bom? Então, olha só, vamos lá resolver isso aqui. Quando a gente tem números positivos, a gente pode exatamente pegar essa ideia aqui. Então, 2 vezes 5, não sei se vocês concordam comigo, e poderia ser escrito dessa forma, já que a ordem dos fatores não altera o produto, então, seria 5 mais mais 5. Pessoal, eu estou somando dois valores positivos, a gente viu na aula passada que quando eu tenho dois valores positivos, dois saldos positivos, no final eu tenho um saldo positivo de 10, eu somo e permanece o sinal que está dos números que estão sendo somados. Não é isso? Aqui, aí já tem um porém, mas fica fácil entender quando a gente utiliza esse algoritmo aqui. 4 vezes menos 5, não sei se vocês concordam comigo, poderia ser assim, 5 mais menos 5, mais menos 5, mais menos 5, é mais, eu vou continuar aqui, menos 5. Pessoal, vocês têm aqui o quê? Vocês têm somas iguais de dívidas. Então, vocês estão somando dívidas de 5 reais, vocês estão acumulando dívidas. Eu tinha, eu estava devendo 5, acumulei uma dívida de 5, acumulei outra dívida, acumulei outra dívida. No final, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com uma dívida. Então, eu vou ficar com um número negativo, ou seja, menos 20, 4 vezes 5 é menos 20. Eu já vou passar para vocês aqui, essa regrinha de sinal, tá? Tem umas regrinhas bem legais para a gente memorizar. E, claro, mas antes eu gosto de mostrar para vocês aqui, como é que funciona. E na próxima aula, eu vou trazer para vocês, até o final dessa aula também, eu vou trazer aqui uma questãozinha, meio que o pessoal fica com dúvida, qual o resultado final. E eu vou mostrar para vocês, além da regra de sinal, que a gente aprende com a multiplicação e a divisão. Pessoal, aqui, da mesma forma, o 3 não é positivo, eu poderia aqui pegar o menos 2, então, eu tenho 3 dívidas de 2, tá? Então, 3 vezes menos 2, poderia ser escrito assim, menos 2, mais menos 2, mais menos 2. Então, toda essa soma aqui, pessoal, eu tenho 3 dívidas de 2 reais. Eu estava devendo 2, adicionei outra dívida, adicionei outra dívida. No final, eu vou ficar com a dívida de 6. E aqui, eu acho que vocês já estão conseguindo ver o padrão, né? Quando os sinais são contrários, ou seja, se um é positivo, outro é negativo, o resultado é negativo. Se um é negativo e outro é positivo, também negativo. Se os dois são iguais, então, são iguais. Aí, já não é tão simples entender o porquê menos 3 vezes menos 4 dá um resultado positivo, porque quem conhece a multiplicação de números negativos, já sabe, já sabe que lá no final, o resultado vai ser positivo, né, pessoal? E aí, por isso que a gente cria uma regra, que quando os sinais são iguais, na multiplicação e na divisão, o resultado final é sempre positivo. Olha só que legal. Aqui, os sinais são iguais, mais e mais, o final vai ser mais. Aqui, são diferentes, então, o resultado final vai ser menos. E a gente já vai fazer essa tabelinha aqui embaixo, tá? Só que eu gostaria, antes de tentar, porque, assim, a demonstração dessa continha aqui, ela requer um pouco de tempo e de alguns conhecimentos de álgebra, tá? Só que a gente pode, para não ficar tão confuso e tentar entender um pouco o porquê a multiplicação entre dois números negativos dá um número positivo, eu gostaria de fazer aqui a seguinte situação, marcar uma situação com vocês aqui. Se eu tivesse aqui menos 2, multiplicado por 2 positivo, se eu tivesse aqui menos 2 multiplicado por 1, menos 2 multiplicado por zero, ou seja, eu estou diminuindo uma unidade para cada fator aqui. E o menos 2, o próprio menos 2 multiplicado por menos 1, porque zero menos 1 é menos 1, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, pessoal. E vai ficar... não é uma demonstração, mas a gente consegue enxergar bem isso. Olha só. Menos 2 vezes 2, a gente já viu aqui, certo? Que é menos 4. menos 2 vezes 1 é igual a menos 1. Menos 2 vezes zero, qualquer número multiplicado por zero, a gente sabe que é zero. Vamos ver o que está acontecendo com os resultados aqui, para a gente ver o que está acontecendo, certo? Então, menos 2, na verdade, menos 2 vezes 1 é menos 2, pessoal. Olha só, vai ser menos 1 em lugar nenhum. Então, menos 2 vezes 1 é igual a menos 2. de quanto foi o nosso pulo de menos 4 para menos 2? Quanto é que você acha que deu o resultado aqui? Menos 4 para menos 2? Não sei se você concorda comigo, se a gente pegar aqui a reta numérica, olha só, a gente tem aqui o menos 4. Para eu chegar ao menos 2, aqui vai estar o menos 3, aqui vai estar o menos 2. Eu tive que pular para a direita duas casas. Então, menos 4 para chegar em 2, eu tenho que somar com mais 2, ou seja, com duas casas para a direita, por isso que o 2 é positivo. Eu tenho que somar duas unidades, não é isso? Então, daqui para cá, eu somei, pessoal, com duas unidades. Eu não vou colocar o sinal do 2 aqui, não. Estou dizendo que estou adicionando duas unidades. Daqui para cá, aconteceu a mesma coisa, de menos 2 até o zero, porque menos 2 para cá é menos 1, para cá, uma unidade vai ser o zero. Então, daqui para cá, eu vou pular uma, duas casas também. Então, eu adicionei mais duas casas. Então, olha só, pessoal, mais 2 também, de menos 2 até zero. Então, e se você continuasse aqui em cima, você vai ver que o padrão é o mesmo. Menos 2, com qualquer número, o resultado sempre vai ser mais 2. Então, a gente pode dizer que de zero até, menos 1, no caso, menos 2 vezes zero, até o menos 2 vezes menos 1, a gente também vai adicionar duas unidades. E se a gente adicionar zero mais 2, a gente sabe que é igual a mais 2. Pessoal, olha só, uma multiplicação de valores negativos deu um resultado positivo. É uma forma também interessante de enxergar que a multiplicação entre dois, numa divisão também, entre dois números negativos, vai dar um resultado positivo. Então, eu poderia dizer aqui, pessoal, que menos 3 vezes menos 4 é igual. então, eu multiplico os números e deixo o resultado positivo. 3 vezes 4 é igual a 12. Foi isso que a gente fez aqui. 2 vezes 1 é 2, só que como os dois números são negativos, o resultado final é positivo. Não é isso, pessoal? Então, vamos fazer aqui, já para a gente estender essa regra para a divisão, porque a divisão, a regra é a mesma da multiplicação. Olha só, pessoal, a gente tem uma regra de sinal, que é exatamente essa que eu estou falando para vocês aqui, que, olha só, quando eu tenho dois números positivos ou dois números negativos, um positivo e negativo e um negativo com positivo, o resultado está lembrando sempre, lembrando sempre, que a gente está falando aqui, a gente está falando aqui nessa expressão de multiplicação, tá ok? Multiplicação e, pessoal, divisão, tá ok? Então, é da multiplicação e divisão que a gente faz isso aqui. Então, sinais positivos, o resultado é mais. Sinais negativos, ou seja, sinais iguais, mais com mais, é mais, menos com menos, que são iguais também, o resultado sempre vai ser positivo. Agora, quando os sinais são diferentes, como está aqui, mais com menos, o resultado sempre vai ser negativo. Existe um mnemônio que o pessoal utiliza muito, um processo para memorizar, que é esse aqui, o amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo, lembrando que o menos é o inimigo, e o mais é positivo, ou seja, é o meu amigo, né? Menos é negativo, então é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo também é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. E o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Então, fica fácil também memorizar. Um outro processo que eu já vi, muita gente trabalhando com isso, é o seguinte, vocês estão vendo aqui que no total a gente tem quantos tracinhos aqui? O sinal de mais tem 4 tracinhos, certo? Então, 2 tracinhos aqui, 2 tracinhos aqui, a gente tem então 4 tracinhos. Quando a soma dos tracinhos é par, então o resultado é positivo, porque lembra muito, o par com positivo. E quando, pode ver, 1 tracinho aqui com 1 tracinho aqui, 1 mais 1 é 2, é par também, então positivo. Agora, a soma desses tracinhos aqui é negativo. Aqui a gente tem 2 com 1, vai dar 3 negativo, 1 com 2 aqui também vai dar 3 negativo. Então, quando a soma dos tracinhos aqui é par, então o resultado é positivo. Quando é ímpar, o resultado é negativo. Então, são formas aí de memorizar. Eu achei interessante trazer aqui para vocês. Vamos aqui, a aula continua, a gente vai falar agora da divisão. Vem aqui comigo, pessoal. E como a divisão, ela utiliza o mesmo processo da multiplicação, pessoal, sem regra, ou melhor, a regra é a mesma. Então, olha só, mais com mais, o resultado é o quê? Positivo. O amigo do meu amigo é meu amigo. Mais com menos, o amigo do meu inimigo é o meu inimigo, certo? Ou a soma dos tracinhos aqui é ímpar, então o resultado vai ser negativo. Menos com mais, vai ser o quê, pessoal? Negativo. E menos com menos, vai ser igual a positivo. Vou deixar essa regra aqui para a gente lembrar. Então, a partir de agora, já que você entendeu o processo, pode memorizar isso aqui e aplicar na divisão e na multiplicação. Lembrando que a gente tem que sempre olhar o sinal que está entre os dois números, ou seja, imediatamente à direita do primeiro número, tá ok, pessoal? Primeiro número, claro, que às vezes vai ter uma expressão numérica, mas sempre depois de um número, o sinal indica a operação que a gente está trabalhando. Então, depois de um número, sempre tem o sinal da operação. Então, aqui a gente tem uma divisão e aqui a gente também tem uma divisão e uma divisão. Então, a partir de agora, você vai fazer o seguinte, não tem mistério com a multiplicação e a divisão. O que é que você vai fazer? Esqueça os sinais. O conselho que eu dou é esse, esqueça os sinais. Vai fazer o quê? Multiplique ou divida os números, coloque lá o valor, e faça o jogo de sinal e pronto, pessoal, tá? Na adição e na subtração é que a gente precisa ter um pouco de cuidado, saber se eu estou devendo mais, se eu tenho um saldo positivo a mais. A gente tem que ter esse cuidado a mais. Porém, na divisão e na multiplicação é muito mais rápido. Olha só, vamos voltar aqui, 20 dividido por 5 é quanto, pessoal? 4. O resultado é 4. Aí você faz o jogo de sinal, mais com mais, a gente viu aqui que é mais. Então, o resultado aqui final vai ser 4 positivo. 40 dividido por 5 é quanto, pessoal? 8. mais com menos sinais diferentes, então o resultado é negativo. 20 dividido por 10 é quanto, pessoal? 2. Menos com mais é menos. 30 dividido por 6 é quanto? 5. Menos com menos é mais. E pronto. Olha só que maravilha. Então, tanto na multiplicação e tanto na divisão, é isso que você vai utilizar, é isso que você vai praticar, tá ok? Para a gente finalizar aqui agora, pessoal, não se esqueça desse detalhe, esqueça do sinal, faça a operação, depois da operação, aí sim, faz o jogo de sinal, tá? Isso aí você só faz na multiplicação e na divisão. Vem aqui que eu vou trazer uma questãozinha, eu quero saber o resultado de vocês. Olha só. E aí, pessoal, qual o valor dessa continha aqui, né? A gente vai ter um vídeo sobre expressões numéricas, onde a gente vai ver aqui os parênteses, cochetes, enfim, chaves, que são símbolos que a gente utiliza na matemática para demarcar prioridades. Mas isso aí a gente não viu nessa aula, mas eu achei interessante trazer essa expressãozinha aqui, bem simples, mas que muita gente fica com dúvida no resultado final. E aí, pause o vídeo e veja qual o resultado que você vai encontrar nesta conta aqui, tá? E a gente já vai resolver aqui, pessoal. Olha só, se você resolveu, se você resolveu essa conta e deu aí nove, eu não sei. Se você, no final aí, encontrou um, vamos ver, então, qual seria o resultado. E aí, pessoal, quem seria? Nove ou um? E por quê? Olha só, como é que o pessoal que encontrou um aí e fez? Eles fizeram o quê? Pegaram aqui, seis, tá? E dividiu, então, para essa continha aqui, eles fizeram o seguinte, seis, e dividiu por dois vezes três, que é seis, não é isso? Seis dividido por seis é igual a um. O pessoal que achou nove, o que fizeram? Eles pegaram o seis, olha só, o seis, dividiu por dois, que deu três, e o resultado multiplicou por três, que é igual a nove. Pessoal, olha só, isso aí é muito comum acontecer, é por isso que eu achei interessante trazer. Claro que a gente vai aprender mais esses detalhes nas expressões numéricas, mas existe uma regrinha de prioridades, de expressões numéricas. Por exemplo, a multiplicação, a divisão, a potenciação, cada uma tem uma prioridade na conta, né? A adição e a subtração também, tá? Na verdade, seria a última prioridade. Só que, a gente tem que levar em conta, às vezes, tem expressões que aparecem só soma e subtração, o que é que a gente faz? Ou, multiplicação e divisão, como exemplo da nossa continha aí. O que é que a gente faz quando tem só multiplicação e divisão? Que a prioridade é a mesma. Quando a prioridade é a mesma, isso aí a gente vai aprender na aula de expressões numéricas, olha só o que vocês têm que fazer. A conta, ela sempre vai, pessoal, na ordem que aparece, da esquerda para a direita, tá ok? Então, primeiro vocês, quando as prioridades são as mesmas, multiplicação e divisão, é a mesma prioridade. Então, você divide primeiro, 6 dividido por 2 é 3 e depois você multiplica pelo próximo número, no caso da multiplicação aqui. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, acertou quem colocou aí o 9 como resultado final. E aí, pessoal, acharam bem, é interessante essa continha, né? É uma conta interessante e também que pode ser pegadinha de qualquer concurso. Como a banca gosta aí de derrubar a galera, não é isso que acontece com as bancas de concursos, de vestibulado, né? Do Enem. Então, a ideia aqui é saber se o aluno conhece mesmo ali as regras de matemática, se o assunto for matemática, né, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje. Achei interessante trazer essa parte da matemática básica, porque muita gente ainda tem dúvida neste assunto. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Aproveita aí para se inscrever no canal, curtir o vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal, até mais!